E aí, Avalon? O que que foi? Eu era aquele símbolo da sécula. Será que eu tenho boas lembranças, mas eu sou sabedoriais péssimos. É boas lembranças, mas lembranças ruins também. É, muitas ruins. Então, mas hoje é um dia importante. A gente vai completar a trilogia. A gente jogou Time Copy, Tecnocopy. Tecnocopy, é, porra. E agora, o que que você acha que tá voltando? Porra, alguma coisa com copy, nega. Mas o que que você acha que é? O que que parece ser o mais óbvio? Space Copy? Não. Cyber Cops? O Cyber Cops, cara! Mas não é o Cyber Cops que eu conheço. Ah, é? Tem um Super Santana que é o Cyber Cops. É, o Cyber Cops. Não é o Cyber Cops que eu conheço. Cadê o Júpiter? É, o mundo de robôs, o governo suspeita e os jornais especulam e você vai jogar com um animal robô. Um agente do Zodíaco? Cavaleiro do Zodíaco? Os Cyber Cops com o Cavaleiro do Zodíaco, cara! Mas que tipo? Mas então, o nome... Ai, qual que era o outro nome desse jogo? Era Corporation? Alguma coisa assim. Nossa! Tudo de... É tudo nome, né? É todo pomposo, né? Tudo cheio dessa história. Mas então... Mas pra nós é Cyber Cops. Cyber Cops. Porque... Sabe? Tudo que tem copy no nome... Ah, tudo que tem copy é coisa boa. Coisa boa. Mas então, aperta aí que não tô nem aí pra esse top. Mas então... Cyber Cops. Olha! Um monstrão, hein? É... Tem uma seta, né? Às vezes as opções. Qual que são as opções? Você escolhe o teu personagem, né? O personagem que você quer. Default ou character? Sim, o personagem... Default. Tá... Exume. Old game? É... Pra continuar o jogo, sei lá. Música 1... Som de efeito 1... Tá. Tá. Como é que volta aqui essas coisas? Mas então, as coisas que eu ouvi desse jogo... Rick Ellen... Nossa, não, peraí, peraí. Tá, tem coisas RPG, né? Sim. Que bizarro. Mas as coisas que eu ouvi desse jogo, assim... O jogo, ele é... É... Você escolhe, né? Se é um carinho... O rosto é o mesmo? Ou não? Não, são três, ó. Três carinhos. Não, não. Eu vi os dois primeiros apareceram que o rosto era o mesmo. É. Mas então... Assim... Esse jogo, ao contrário dos outros dois, né? Ele tem umas ideias interessantes, tem umas ideias bacanas. Mas o jogo em si... O TecnoCorp também tinha ideias bacanas, cara. O Piazinho batia no cara... O Piazinho dava um chute no joelho do TecnoCorp e o TecnoCorp ia lá e explodia. Ou ele pegava o carro do Top Gear e ia lá jogar bola de basquete. Não? Jogava bola de basquete nos outros. É. Então... Nossa senhora. Tem vários personagens aí. Pass. Accept Pass. Corre Android agora já começou. É um robô mais podre. O robô mais podre. Stu Summers. Esse é o primeiro, né? Acho que era o primeiro. Rick Allen. Rick Allen. Donna Dax... Jackson. Tony Carter. Tony é mulher também, né? Dá pra ver que é o corpo de mulher? Sei lá. Core Android 1. Core Android 2. Meu Deus do céu. O que que tá rolando? Tá, eu vou com os Core Android 1. Escolhe, escolhe uma vez. Eu vou com o Core Android 1. Oh, merda. Agora eu vou com o 2. Oh, dá pra escolher a arma. Dá pra comprar a arma. Olha que coisa... Bye. Vamos ver que armas que nós temos aqui. Programa. Armadura. Armadura. Armadura 3. Armadura 2. Armadura 1, que é mais foda. Eletronics. Ah, é pro robô, né? O equipamento médico pros carinhos ou pra mulher. Químicos. Químicos. Magic Kit. Pô, você tem um outro. É, tem outro lá. Mas vai ver que esse Magic Kit é pro robô, né? Muito certo. Ref... Não, tem um refil pro robô. Drink. Drink parece uma coisa de gasolina. É, eu acho que é pro robô. A máscara, a máscara. Já tem máscara aí, ó. Estamos em 2020, né? É, nós estamos... Ó, e a máscara. Ó, gás máscara. Ó, ó. Gás máscara. Ó, esse daí é pra 2021, né? Vai precisar de um desse daí. Quando a coisa ficar mais séria. Ó, o jetpack do mandaloriano. O mandaloriano. Lockpink. Pra... Pra abrir... É, porta. Não adianta. Uma bomba. Sabe pra que que serve bomba? Ah, não sei, cara. Não sabe. Stoombomba. Ó, a granada. Olha, a granada já resolve. Granada que não é bomba. É. Power pack. Power energia. Power pack. Uma arma. Outra arma. A arma do Han Solo. É, a arma do Han Solo. Golzinho. Um, três. Um, dois. Ó, esse aí é quase o phaser do Star Trek. Não. Algum. A arma da Primeira Guerra Mundial, sei lá. É, vamos pegar essa arma aqui. Ué? Eu fui banho e ele comprou já. Acho que você tá sem fundos, ó. Você precisa de mais fundos. Não, ele comprou. Comprou? Comprou. Então... Deixa eu ver. Vamos comprar uma granada também. Olha, ele tá indo o dinheiro. Tem mais fundos. Você não sabe quem você é. Você não sabe o que você vai fazer. Só você vê que eu tenho que comprar granada. Não, eu vou comprar máscara. Ah, sim. Tem que ter proteção. Tem que ter proteção. Olha lá, os fundos estão ali, ó. Comprar drink. Comprar uns dois drinks aí. Comprar refill. Comprar tudo aqui. Um pouquinho de cada coisa, né? Químicos. Esse aqui eu vou comprar mais. Primeiro socorro. Nossa. E? Não posso comprar mais coisa? Acabou os fundos? Não, não. Tem mais. Tem mais fundos. Mas só posso comprar essas outras coisas. Eu não posso comprar mais. Acho que o peso ultrapassou ele. Ah, o peso ultrapassou. Tá. Então tá... Drink. Magic Kit, né? Não vamos precisar de muito magic kit. Agora você pode comprar máscara. Tá, eu quero... Já comprou, já. Nossa. Então, a gente tem aí... Quem é que fez o jogo? A Virgem. Tem certeza? Virgin Games. Mas... Mas você tem certeza que é a Virgem? É, houve a marca Virgem, né? A SEGA só distribuiu. Ah... Mas não sei. Tô com a impressão de que... Eu preciso ter certeza de que foi a Virgem que fez. Você tem certeza de que foi a Virgem que fez? Cara, eu vi na abertura. Ahn? Nossa, amor. Então, o nome tocaria Dementia? Não? É Droid? É Droid. O que é Dementia ali? Você tá com demência? Ah, Virgin Games lá, Felipe. É, então. Agora que você foi ver. Pô, Virgin Games. Era piada. Pô. Então, a Virgin Games fez o jogo. Não tô vendo nada aqui. 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 Mas então, é. Eu joguei em primeira pessoa. E por que que tá sem som? É, eu acho que o jogo tá podre, hein? Meu Deus do céu. Como o jogo tava com problemas, pega problemas técnicos. É. O pior de tudo que ele tem a buziquinha é mais ou menos parecido com o do Cyber Cops, cara. É mesmo? É. Felicioso dela. Então. Start gaming esse monstão, hein? Deve ser o chefão, né? Sei lá. Selecting. Você tinha ido antes, não? É, mas... Não, mas... Foi no New mesmo. Vamos ver. Tá. Os caras aí... Tá. Você tinha escolhido o robô, né? É, tinha escolhido o robô. A batalha do robô. Core Android 2. Aí tem que comprar as coisas pra ele, né? Tem os fundos e o preço. Aí dá pra comprar uma arma. Como é que você tá de fundos aí? 1.200 de fundos. Olha aí, ó. Vamos comprar a arma do Han Solo. Cadê a arma do Han Solo? Essa aqui, né? Aham. Essa aqui. Vamos comprar a arma do Han Solo. Vamos comprar um Power Pack, que é um robô, né? Comprar programas químicos e acabou. Então, a gente tem aí o jogo. É em primeira pessoa. Sim. E... Você anda. E eu queria saber o que... Tá. O carinha... Esse carinha da esquerda... É você? Pô, caralho. Acho que o negócio lá em cima tá destacando. Sim, mas eu tô querendo... Você não consegue apontar pra cima? Deve ter um botão pra que você segure que é que... Sim. É o que eu tô tentando fazer. Pra atirar, eu sei qual que é. Demência. Agora o que... Quem que fez o jogo? Virgem Game. Fez o Deus que foi virgem? Tá ali na tela, né? Ah, aqui ó. O teu rosto é um monte de polígono. Você baixou? É, eu baixei. É com esse aqui. Tecnologia? Tecnologia, pô. Não, é pulo. Quem que precisa de Half-Life quando tem... Ah, isso aqui é pulo, cara? Cybercopy. Meu Deus. Tem um botão que eu vi na demonstração do jogo que dá pra vocês... Ai, ó. Matei um cara. Um cara não, um robô. Não sei, vai que era um cara. O que é isso aqui? Meu... Ih, eu não tô gostando desse som. É, esse som aí não é nada bom. Tá. O que que eu faço aqui? Eu só tenho umas outras... Mas eu tô tentando... Tá. E se eu tiro? Ah, eu quero tocar no negócio. Você quer tocar nele analisar? Eu acho que eu não... Não, mas aqui ele aparece o... O que que aparece? Aqui embaixo não tem nada. Ah, sim. Ah, entendi. Aí eu quero fazer alguma coisa. Deve ter algum botão que faz... Tá vendo as funções ali embaixo? Sim, é. Eu tô tentando chegar nela. Tem uma função pra dormir, né? Que é importante. Pois é, mano. Deu o select? Ah, o start. Ah, pegar. 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 Agora eu tô começando a entender. É que eu jogo pra... Ou você pega ou você cutuca. Opa. Parabéns. Você trocou essa coisa? Ah, sei lá o que que eu fiz. Ah, sei lá o que que eu fiz. Acho que tá cheio o negócio. Sim, muito interessante. Do santo. Do santo. Não tem espaço pra pegar as coisas. É. Acho que eu tá... Tá cheio. Seria bom se falasse, né? Não tem espaço pra pegar isso. Seria, né? Cara. Cara. Vai dar tiro, cara. Vai ser dar tiro. Os primórdios do 3D, cara. Veja bem. Foi uma tentativa, né? É. Acabou o tiro. É. Nossa. Que louvor. Socorro. Ah, não. Você tá tomando dano. Mas é uma câmera? É a câmera que dá tiro? Porra. Consegui pular fora. Consegue dormir? É o que eu tô tentando fazer aqui. Pause. Pause. Você pausa e daí você vai pro espaço. Ui, aranha? Uai, eu peguei a aranha? Acho que não, hein? Acho que é a aranha que tá te pegando. Uai, eu tô tentando... Bater em alguém? Fazer alguma coisa? É difícil o negócio. Nossa! É uma sirene, parece? É, uma sirene. Não, não, não. Você é ver, Nessa. Você... Esse jogo é a mesma situação lá do Race Drive lá. Do eles pegarem e colocarem a tela... Fazer a tela ficar o menor possível. Seus captores decidiram introduzir você para Fred. Um carinha... e eu fui morto vai ter que salvar lá você não é um bom saber copo meu deus cara a gente pegar o cartucho desse negócio aí não é o pior de tudo cara que a capa toda bonita cara vai lá que que é isso aí pega uma calculadora start e agora você tá com a mulher você não escolheu botão engraçado né então corpo do carinha tinha que ter uma mulher ali nem para mudar o negócio que eu tô achando que a virgem cagou no pau e oi 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 não adiantou nada tá agora nas barras a latir tá mostrando as balas não eu acho que depois que acaba acaba o tiro ela joga fora a arma ela joga a arma do cara é jogar a arma do cara assim aí ó negócio para beber tem um e aquele robô ali já era jogou uma bola de de gude nele e beleza tudo é feita e aí e aí eu não entendi que você feito tá rolando aqui que eu voltei uma coisa da tua arma e Opa, acertando. Foi energia, opa, damage. Tem alguém te atacando. Esse é o tipo de jogo que sem manual é impossível. Sem manual, sem chance. Quem que ousa me atirar em mim? Eu sou uma dama indefesa. Eu acho que, assim, isso aí deve ter sido o primórdio do Doom, né? Aí o cara viu o do Doom, legal essas paredes, vamos fazer o Doom. Aí o Doom é aquele lá que o cara atira e o som vem depois. Só que tem uma coisinha, assim, que dá pra elogiar no jogo. Não sei se você percebeu, mas o som, aquelas guitarras da cega aí... Não tá aquela guitarra que dói o ouvido. Aí deu uma diminuída, né? Na guitarra. Olha, ó. Tem alguém te dando energia? Eu acho que você apertou aí. Esse aqui é pra mudar o item. É. E esse é pra dormir? Um monte de seta. Olha, tem um... Ah, achou o mapa, cara! Não, não, não. Quero o mapa de volta. Não, não, não. Oh, joguei a bomba do Super C. Bosta! Eu sou uma granada, porra! Eu quero um mapinha de volta. É, essas setinhas aí. Cara, esse jogo aí... Tá, esse botão é pra usar. Olha aí, ó, o mapa. Aí tem um mapa. Agora beleza, mas temos um mapa. Já melhorou. Agora a gente sabe pra quase pra onde a gente tem que ir. E aí? Ixi, pensei que era só aquela partinha. Um monte de coisa. Ai, ai! Oi, o robô aí! Caramba! Olha, te danificou partes. Olha! É tecnológico o negócio. É partes. E você foram danificadas. Eu tenho a sensação de que se eu fosse criança ia ficar com medo de jogar esse jogo. Ehehehe! Eu acho que ia ficar dois segundos e já ia pro Sonic. Aí eu vou jogar Sonic. Esse troço aí não dá pra jogar, não. Porra, cara. A gente falou tanto... Tão mal do Tecnocópio, cara. Porra, o Tecnocópio... Pelo menos... Tinha o carrinho do Top Gear, cara. E o Timecopio, pelo menos, tinha aquele carrinho loucão lá rindo. Aí, caramba. Cuidado a ruela aí. Oi, ei. Deve ter um robô te esperando. Deve ter um monstrão lá te esperando lá que me matou. Se eu tivesse... Não tem o mapa aí. Não dá pra reclamar. Tem mapa. Tudo bem. Será que falta muito? Fechou o jogo? Ah, acho que não. Acho que você já tá quase chegando no lagartão. Tem um negocinho com um F aqui. Alô, tem um pontinho vermelho. Vai lá. É na outra porta. Esse souzinho do Cyber Cops aí. Hehehehe. Afinal, é Cyber Cops também, né? É, mas tem uma parede. Tem que ir lá pro outro. Tem que dar a volta. Eu não tava ali? Não. Tem que dar a volta. Eu tô viajando o eixo. Cuiê, tá matando? Matei a aranha cibernética. Aí, esse aparelho. Ah, sério que ela volta o inimigo? Volta. Não, ela morreu agora. Morreu. Mas eu podia jurar que tinha matado. Não, mas você não matou o inimigo cibernético. Ixi, maria. A base te encontrou. Corre aí e vem pra cá. É, vem tudo pra cá. Ih, oi. Oi, o Robocop, cara. Oi, o Robocop aí, cara. Vai que tem um pontinho vermelho aí, ó. Tem que seguir. Isso. Segue em frente. Aí. Olha lá. Tem que ter um pontinho vermelho. Deve ser o objetivo. Olha o chefão, né? Tá indo bem, Felipe. Tá indo muito melhor do que eu. Entra aí. Eu não consigo fazer nada. Esse jogo aí é demais pra mim. Filho do mal. Entra na porta. Aqui também. Porra, cara. Olha o Robocop aí, cara. De Robocop não tem nada, né? Porque o bicho é um ovo gigante. Então, o Dr. Eggman. Dr. Eggman. Eles tentaram fazer o Dr. Eggman. É uma porta. Ai. Olha. O tempo todo é aparelho. Nossa, como a gente fez. Essa porta tá fechada. Você não tem acesso a essa porta. Você não sabe que não tem acesso a essa porta. Ai, ai, ai. Lá veio aqueles... Ah, elevador. Será que é o elevador? Elevador? Foi pra outro lugar, né? Tem aquele negócio lá no meio, lá. Do mapa, lá. Um três pontinho verde, lá. O pau tá comendo, aí. Você fala, o pau tá comendo, às vezes é o barulho de eu abrindo a porta. Nossa, o barulho é explosão nuclear, não. Não, é só abrir a porta. Você só perdeu a porta, só. Ai, ai, ai. Ih, ó. Alarme. Alarme, eu sei que não é coisa boa. Olha lá. Ó, mano. Sou o Cybercop. Ah, é o Cybercop, pô. Respeita o Cybercop. Deve ter uma porta dentro desse quadrado. Ah, é o Robô. Matou o Robô. Aí, ó, a porta. Agora é hora do... Teletransporte! Ah, é isso. E aí, ó. Tem que destruir esse negócio? De jeito, sim. Deve ser a missão. Se a gente tivesse lido a história do... É, não lembro. Mas enfim... Como é que você fez pra baixar? Era esse daqui, pra baixo. Ixi, tem alguém que tá atirando aí. Será que você liberou algum monstro desses negócios, hein? Ah não, você tava andando só nos vidros. Não, acho que não tem tecnologia suficiente pra... Pra simular o vidro aí. Ó, tem um pontinho vermelho ali. Tinha que entrar naquela sala ali. Ali deve ser o boss ali. Deve ser o lagartão. A gente tem que primeiro explorar. Explorar. A gente tem que saber os nossos arredores. É. Pra ver se não tem subchefes. Arremata um... Olha! Robocop, hein? Au! O Dr. Eggman. Aí, mais uma porta. Deve ser o banheiro. É, deve ser o banheiro. Cadê o vaso? Nossa, é todo tecnológico. Eles mal conseguem fazer parede. Será que vai fazer vaso? Olha, vai que cola, né? Podia ser uns dois quadradinhos, né? Montado, pode dizer que era vaso. Aí, ó. Ah, acabou! Já era. O lagartão pegou. É, o lagartão pegou. É, o lagartão pegou. Painful minutes of your life. É? Então... Foi um pouquinho decepcionante o Cybercop? Ou bastante decepcionante? Porra, cara. Pensei que fosse, sei lá, uma coisa tipo Cybercop, né? Mas... Mas ele é um Cybercop. É, o outro Cybercop. Eu não sei nem quem é o Cybercop, cara. Só sei que o lagartão mata a gente. É, o lagartão mata a gente. O lagartão é o único cara que a gente sabe. Ele já aparece na abertura, já para lembrar. É. Você vai se ferrar com ele, cara. Mas então tá aí, ó. A trilogia está completa, né? Está completa a trilogia. Os três melhores jogos de policial. Não tem coisa melhor.